Pergunta sempre pra o médico do seu bebê se ele pode tomar, porque nunca, né, nunca a gente pode sair medicando, principalmente criança, imagina, é ser nascido com qualquer coisa. Então esse código Calme Plus aqui, falaram que é babado e que ajuda demais, eu não testei, viu gente, agora esse aqui funcionou pra Luca, esse amarelinho aqui funcionou. Então foi uma coisa que eu comprei porque, ah, todo mundo falava, vou comprar, né, vai que, e realmente assim, pra gente funcionou e aliviava. E ver seu bebê aliviando ali da cólica, parando de chorar, ficando tranquilo, conseguindo dormir, não tem preço. Mas é isso, agora vem a parte, o que é que eu comprei ou não usei? Cinco coisas. Bom, gente, agora eu vou compartilhar com vocês cinco produtos que a gente não, tipo, não usou, a gente comprou, mas, tipo, não usamos. O primeiro deles foi termômetro pra medir a temperatura da água da banheira. Sendo bem sincera, minha amiga, eu só colocava a mão, assim, o cotovelo, era assim, a gente fala, era na tora mesmo, entendeu? Os primeiros dias a gente colocava assim, mas depois, na prática, tipo, não. E o Luca nunca teve febre, nunca ficou doente, assim, é, tipo, ele até, a primeira vez que o Luca vai ficar doente foi agora, foi em João Pessoa, foi agora, gente, antes de uma viagem minha, assim, ele tava com quase, foi antes do aniversário dele, de um ano, eu acho. Eu acho que foi, eu fui depois, eu acho que foi antes. Então, assim, ele ficou, tipo, teve umas cólicazinhas, mas foi tudo tranquilo. Então, é, eu fiquei, nunca usei termômetro, assim, nunca teve febre, nunca teve nada, graças a Deus. E o termômetro era pra medir a temperatura mesmo da água da banheira, a gente sempre fez isso com a mão, com o cotovelo, né, então, na prática, o negócio funcionou, sabe, na raça. E muita gente me falou isso, quando eu mostrei esse termômetro no vídeo de compras, ah, Camila, você não vai usar não. Mas a gente não sabe, né, eu sempre respondia, ô mulher, deixa eu errar, deixa eu errar. Então, assim, não precisamos. Mas, óbvio, é bom ter termômetro em casa pra checar a temperatura do bebê, claro, a gente tem, e é fundamental. Mas, assim, negócio de água, não, foi frescurite, é na mão mesmo, assim, na mão que a gente sabe. A gente foi pegando a prática e pronto. Aí, outra coisa que a gente não usou, mas eu sei que muita gente usa, mas aqui não usamos, porque Luca dormiu, tipo, o tempo inteiro no berço acoplado do lado da nossa cama, porque era o jeito mais prático pra gente, não era nem pra ele, gente. Óbvio, né, a gente queria ele pertinho. Foi babá eletrônica. Essa aqui, inclusive, foi carinha, viu? Essa babá aqui, eletrônica, foi carinha ela. Ela é o quê? Motorola? Eu nem sei. Enfim, ela tava ali no berço, ó. Mas se usamos duas vezes, quatro vezes, ah, foi muito. Então, não usamos, mas eu sei que, tipo, eu tenho muitas amigas que usam, porque o bebê, tipo, ah, com dois meses, três meses, cinco meses, assim que nasceu, já colocaram no quarto dele, então é fundamental. Mas o da gente, sabe por que a gente também não usou? Porque o sinal, gente, lá daqui pro quarto de Luca, pro nosso, ficava falhando e eu fiquei com muito medo. Quando a gente colocava ele no berço, ela apitava assim, sem sinal. Aí eu, não, 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 não. Aí eu comecei a deixar ela de lado e acabei que eu não usei mais. Então, é um item, assim, que vamos ver, né, se... Porque o quarto de Luna vai ser mais perto da gente. Então, acredito que eu também não vá usar, porque ela vai dormindo o berço acoplado também. Mas, enfim, eu achei que eu fosse usar horrores e não usei. Sendo bem sincera, eu não usei. Outra coisa que eu não... Gente, eu não usei. Sério, recém-nascido, se Luca usou... Sapato. Sapato, sapato, sapato. Tipo, não sei. Ele só usou pra tirar foto e tchau. Primeiro... É... Eu fiquei muito assim, caramba, eu comprei um pouco sapato pra Luca. Meu Deus, meu filho não tem sapato, não anda. Gente, bebê recém-nascido, 0 a 3 meses, 0... Tipo, não anda, certo? Se o seu anda, já é uma menina incrível. Mas não anda. Não sai. Tipo, pelo menos eu fiquei os 3 meses, né, por causa das vacinas, tal, imunidade. Do bebê, tá tudo se construindo. O bebê tá todo, né, todo se adaptando ao mundo aqui fora. Então, assim, ele não anda. Ele, tipo, vive de macacãozinho, de pijaminha, de meinha, de body confortável. É conforto. Então, assim, sapato vai o quê? Vai apertar o pé do bebezinho. A gente dá dó usar sapato. Eu usava pra tirar foto e pronto. Mas, hum... Não, nem passeava com ele. Então, assim, de 0 a 3... De verdade mesmo. Se você quiser comprar uma coisa assim, diferentinha, pra tirar uma foto, eu acho legal. Mas se você não tá com dinheiro e você tá economizando... Gente, não precisa de sapato, sério, eu não usei sapato em Luca. E não me arrependo, sério. Porque ele tava confortável, maravilhoso. E os que eu comprei, de verdade, vários, eles, tipo, se perderam. Nem chegou nem a tirar foto. O que é triste, né? Mas realidade da vida, não... Luca só usava meia, aquela meia formato de sapatinho. Ó, gente, tipo esses assim, ó. Luna vai usar muito isso aqui, certeza. Que é tipo uma meinha sapatinho. Então, isso aqui eu acho que é maravilhoso pra recém-nascido. É... Pra bebezinho mesmo. Olha. Tá vendo? Porque é confortável, é fofinho, é quentinho. E ela não vai andar, né? Então, é ficar só com os pés pendurados e tal. Então, eu acho que isso aqui vale a pena. Ou o macacãozinho com o pezinho. Já, aquele que já vem o pé, ou tirando e colocando. Que às vezes eu colocava meia. E só. Ah, e aquele sapatinho fofinho, assim, sabe? Tipo, bem como se fosse uma pantufinha. Aí ele usou. Mais só. Mais sapato, sapato. Tênis. Ah, eu nem usou, não. Usou, não. Tem mais duas coisas aqui. Deixa eu ver. É... Hum... Cadeira de balança eletrônica. É uma coisa que muita gente pergunta. Porque é um produto muito caro. Eu acho que é mais de dois mil reais. Essa cadeira foi mais de dois mil reais. Aqui é essa cadeira que vocês estão vendo. Vou colocar a cena dela aí. Vou botar a velocidade maior. Ó, Luca, aqui em cima, ó. Luca, tá frio hoje. Não quer, não, ó. Ó. Tchurururu. Cacacacacacá. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac de lado pro outro, ele fica ali um tempo mas gente, de verdade mesmo, o preço não compensa a quantidade de vezes que ele, tipo, o tempo que o bebê fica ali, pelo menos pra Luca ó, cadeira é essa aqui ó, que Luca inclusive quebrou essa parte aqui de cima, eu acho que eu nem sabia que tava assim, gente, deixa eu deixar aqui ó, é o ursinho que tá nela entendeu? Muito legal, inclusive tem uma, um negócio que eu fiquei querendo, olha como mãe é besta, né que coloca a bebezinha assim deitada, se eu achar eu mostro pra vocês fala que alivia cólica, tá, eu acho que é dessa mesma marca que lançou e ali vai ajustando a velocidade, tal, tal, tal tá vendo? Liga através do aplicativo no seu celular então é isso, mas ele usou pouquíssimo pro preço que a gente pagou então se vocês quiserem testar pra ver se o bebê de vocês vai, tipo, se adaptar é melhor alugar e aí se gostar, compra, né, se não, não mas eu acho que eles crescem muito rápido sabe? Esse aqui dá pra trocar também, ó tá vendo? Dá pra tirar a capa, né, pra lavar enfim o ursinho que tá aí no começo ele ficou assim, tal, mas ele usou muito pouco, muito pouco, muito pouco e eu achei muito caro agora, né, se eu se eu tiver essa experiência que eu tenho com a cadeira minha médica até falou Camila, aluga, ela falou cá, aluga pra você testar e eu, ah, eu vou alugar, tal mas aí o Rodrigo chegou e comprou o Rodrigo chegou e comprou um belo dia com a cadeira aqui falei, meu Deus, que eu compro essa cadeira aí eu fiquei feliz da vida ai meu Deus, meu bebê tá com essa cadeira gente, mas olha, de verdade é um luxozinho assim é legal, mas eu não compraria eu acho que não vale a pena o investimento pelo menos pra mim não valeu porque ele ficou pouco tempo pouco tempo ah, e agora ele grande, ele quer ficar assim, ó tirando onda, entendeu? mas vamos ver se Luna gosta, né vai que Luna gosta, assim, muito tempo fique lá dormindo Luca não ficava dormindo lá ele ficava só um tempinho, assim, depois de mamar, tá ficava de boa relaxando, brincava, sorria um pouquinho mas não, não é a melhor não, não, entendeu? porque eu recebia vários comentários ai, meu sonho de ter essa cadeira pro meu bebê ai meu Deus, não tenho condições gente, relaxa, sério não precisa, não é um item fundamental é isso que eu quero dizer é um plusinho, assim mas não é, não é mesmo então não pira não tá bom? e o último item que a gente comprou horrores e que a gente não usou na verdade a gente usou o que? duas vezes? o Rodrigo deu uma vez quando eu saí de casa eu fiquei brincando tentando dar outra e não rolou aqui que foi chupeta menina não quando a gente quis realmente dar a chupeta ah, vamos ver se ele quer ele não queria mais e logo no início eu fiquei meu Deus, vou colocar a chupeta nele nossa senhora e a pediatra falou ah, espera uma semana pra ver tal, tal, tal e a gente esperou uma semana e passou outra, passou outra e quando ele chorava na madrugada o Rodrigo saiu de casa olha o desespero com chupeta em casa eu lembro um dia que o Luca tava chorando muito, muito, muito o Rodrigo falou não, vou dar chupeta pra esse menino é, vamos dar quando eu decidia dar o Rodrigo falava não, vamos não porque depois pra tirar eu falei é aí quando ele decidia eu não, não então assim foi indo e como ele mamava sempre no peito teve uma hora que eu falei meu Deus do céu eu não tô mais aguentando tipo, tá muito puxado pra mim porque quem é mamenta sabe que é muito muito assim, tem bebê e o Luca era o bebê sugador ele não queria sair do meu peito era o tempo inteiro e eu tava muito cansada eu falei meu Deus e o bebê tem que ter, né um é é como é que fala? sucção é sucção não nutritiva, né que é tipo não é só mamando mamando então eu falei ah, vou dar um mordedor vou dar não sei o que ah, chupeta aí quando a gente dava chupeta ele cuspia aí teve um dia que ele pegou assim, ficou o Rodrigo até mandou um vídeo pra mim não sei se eu vou achar pra colocar pra vocês mas engraçado ele fazendo parecia aquela menina dos Simpsons sabe com a chupeta todo desengonçado e aí nos primeiros dias a gente queria dar e eu lembro que quando eu saí da maternidade com o Luca vários vários bebês com a chupetona na boca a gente comprou todas as formas grandona que parece o bico do peito que não sei o que que tem uma pétala não sei da onde que parece o bico da mão todas as chupetas eu comprei todas dentro do meu criado mudo das gavetas e não rolou chupeta aqui em casa então é um item que não rolou Luna vai nascer se ela vai disparar chupeta não sabemos né não sabemos mas temos chupetas aqui pra dar e vender então acho que é isso me conta aí como foi na sua casa vocês usaram vocês, né usaram muito chupeta usaram babá eletrônico usaram muito sapato de 0 a 3 meses vai de 0 a 3 meses né só pra ver mais ou menos eu acho que esse vídeo merece parte 2 porque tem coisas que eu usei que eu recomendo também mas iria ficar gigante e tem coisas também que a gente não usou tem várias outras coisas se vocês gostarem se vocês gostaram desse conteúdo deixa aqui nos comentários que aí eu organizo mais itens pra compartilhar com vocês tá bom e eu vou fazer também depois com a idadezinha maior porque agora é bebezinho mesmo eu quis gravar se você gostou comenta por favor não esquece não mulher tá certo não custa nada tu pegar a tua clicar no like Camila gostou ah tô com pra você comentar clica no like ah tô com pra você dar like ou mulher não tá bom um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo tchau